Ah! Podemos assistir ao canal das orelhas! É isso mesmo, pode ligar a televisão! Ah, que barulho mais estranho! Não estou gostando! Você precisa de orelhas de coelho! Que tal? Não, a imagem ainda está próxima! E agora? E agora? E agora? Ah, obrigada! Obrigada! Bem-vindos ao canal das orelhas!